Item 24, processo 4.8.500, 4.5.17, 2.007, 4.8. Avaliação quanto ao cabimento da execução da garantia de fiel cumprimento recolhida pela empresa USJ Assuprial QSA em face do descumprimento do cronograma original de implantação da UTE Cachoeira Dourada. Diretor Lator, doutor Julião Coelho. Não é um assunto lá. Mas tem que julgar, né? Mediante o despacho 3670 de 2010, foram aprovadas a revogação do cronograma original e a alteração dos marcos de implantação da usina termoelétrica Cachoeira Dourada sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis e da eventual execução da garantia de fiel cumprimento. Em 12 de janeiro de 2011, a USJ, que vem a ser a USJ Assuprial QSA, ou seja, o titular da usina, foi um estado pela USJ a se manifestar quanto à possibilidade de execução da garantia, ao que, em 15 de março de 2011, alegou já ter pago penalidade de multa com base na Resolução 63, aplicada pela Agência Goiana de Regulação, em função do descumprimento do cronograma original, ser desnecessária a execução da garantia, pois o propósito da execução é o de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo titular no ato de outorga, obrigações essas que, apesar do atraso inicial, vêm atualmente sendo cumpridas e ter a execução, grande impacto financeiro sobre o titular da outorga, o que poderá implicar prejuízo aos investimentos destinados às obras de implantação do empreendimento, e assim, risco de descumprimento do novo cronograma aprovado pela ANEL. Por meio de nota técnica de maio de 2011, a SCEG opinou pelo não cabimento da execução de garantia naquele momento, à vista do titular da outorga já ter sido multado com base na Resolução 63, ter tido, desde março de 2010, sua parcela fixa relativa ao CER, retida pela CCE, e, conforme informado pela SFG no memorando 918, ter demonstrado firme propósito na implantação da termoelétrica. Consultada quanto ao andamento das obras após novembro de 2010, quando emitido o memorando 918, a SFG informou que, embora o empreendedor tenha demonstrado intenção documental em implantar a termoelétrica, efetivamente não foram realizadas as obras de implantação da referida usina entre novembro de 2010 e abril de 2011. A partir do acompanhamento da expansão da oferta de geração de energia elétrica divulgada no sítio eletrônico da ANEL, observou-se que, entre abril de 2011 e abril de 2012, não houve avanços nas obras de implantação da termoelétrica. Em nove de maio de 2012, a CEM informou que, com a prolação do despacho 4320 de 2011, foi determinado à CCE que, na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, promova mensalmente para as competências de outubro e subsequentes, a retenção da parcela da receita fixa referente ao CER, na termoelétrica Cachoeira Dourada. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria tem precedentes no sentido de que a garantia de fiel cumprimento, bem como as demais garantias previstas na Lei de Licitações, tem natureza acautelatória, sendo uma forma de satisfazer o pagamento de eventual multa ou prejuízos suportados pela administração pública. Conforme previsto na portaria MME 46-2009, a primeira unidade geradora da termoelétrica Cachoeira Dourada deveria ter entrado em operação comercial em 1º de julho de 2010 e a 2º em 1º de maio de 2011. Com a edição da Resolução Autorizativa 2634-2010, os marcos de implantação da usina foram alterados para as datas abaixo listadas. Observa-se que a alteração promovida, conforme é ressalvado no voto condutor da Resolução Autorizativa 2634-2010, lastreou-se unicamente nos critérios de conveniência e oportunidade, sem que tenham sido reconhecidas quaisquer escudentes de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma original. Verifica-se ainda das informações prestadas pela SFG e daquelas constantes do sítio eletrônico da ANEL, que nem mesmo os novos marcos de implantação estabelecidos na Resolução Autorizativa 2634-2010 estão sendo cumpridos pelo titular da Autorga. De fato, segundo registrou a SFG, até mesmo a fiscalização da agência goiana no local de usina foi cancelada, devido às informações repassadas pelo agente gerador, de que não existiam avanços de obras nem frentes de trabalho sendo executadas para a construção da aludida central geradora termoelétrica. Nesse sentido, não se confirma a alegação da titular da usina de que, apesar do atraso inicial das obras de implantação da termoelétrica, na verdade, apesar do atraso inicial, as obrigações constantes do ato de autorga vêm sendo atualmente cumpridas. Constata-se também que não foi apontada pela USJ qualquer excludente de responsabilidade pelo atraso, a não ser aquelas já analisadas e inteiramente refutadas pela diretoria, quando do julgamento do pedido de alteração de cronograma. Nesse contexto, cumpre determinar a execução da garantia de fiel cumprimento aportada nos termos do item 10.7.1.4.5.3 do edital do leilão 1 de 2008 e determinar a SFG que instaura o processo específico para avaliar se cabível a revulgação da autorização da USJ para implantar e explorar a UTE Cachoeira Dourada. Do exposto, considerando que consta o processo 48.500.045.17 de 2007, voto por determinar a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela USJ nos termos do item 10.7.1.4.5.3 do edital e determinar a SFG que instaura o processo específico para avaliar se cabível a revulgação da autorização da USJ para implantar e explorar a UTE Cachoeira Dourada. É o voto. Desculpa, né? O vício de ser relator e não ter que conduzir. É a discussão. Em votação, né? É que eu estou aguardando a discussão, mas em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria... É o hábito, é o hábito, viu, doutor André? Eu melhoro. Proclamo que a diretoria decidiu determinar a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela USJ nos termos do item aí indicado do edital do leilão 1 de 2008. Determinar a SFG que instaura o processo específico para avaliar se cabível a revulgação da autorização. Próximo.